Você já se perguntou sobre as curiosidades mais fascinantes do nosso mundo e além? Hoje, vamos explorar 5 coisas incríveis que você talvez não sabia. Prepare-se para se surpreender com esses fatos curiosos e pouco conhecidos. O som do espaço Embora o espaço seja um vácuo e não tenha ar para transmitir som como na Terra, as ondas eletromagnéticas e as vibrações de diferentes corpos celestes podem ser captadas por instrumentos científicos e convertidas em sons audíveis. A NASA conseguiu transformar essas ondas em músicas do espaço, revelando sons misteriosos e fascinantes de planetas, estrelas e até buracos negros. É uma forma de ouvir o universo e perceber como é diverso e complexo. O Olho de Saara Conhecido como a estrutura de Rishat, o Olho do Saara é uma formação geológica localizada no deserto do Saara, na Mauritânia. Vista do espaço, parece um olho gigantesco com 50 quilômetros de diâmetro. Acredita-se que tenha sido formada pela erosão de uma cúpula geológica, e não por um impacto de meteorito, como alguns pensavam inicialmente. A Colônia de Tardígrados na Lua Os tardígrados, também conhecidos como cursos d'água, são micro-organismos extremamente resistentes. Em 2019, uma sonda israelense acidentalmente espalhou milhares de tardígrados na superfície da Lua. Esses seres são conhecidos por sobreviver em condições extremas, incluindo o vácuo do espaço, altas doses de radiação e temperaturas extremas. O Buraco Azul de Belize O Grande Buraco Azul, localizado ao largo da costa de Belize, é um enorme sumidouro submarino que mede aproximadamente 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade. Ele é um dos locais de mergulho mais famosos do mundo e sua coloração azul intensa é causada pela profundidade da água e pela presença de cavernas submersas. O Efeito Mandela Você já ouviu falar do Efeito Mandela? É um fenômeno onde um grande grupo de pessoas se lembra de algo de maneira diferente do que realmente aconteceu. O nome vem do fato de muitas pessoas lembrarem que Nelson Mandela morreu na prisão nos anos 80, quando na verdade ele foi libertado e morreu em 2013. Outro exemplo famoso é a frase Espelho Espelho meu do filme Branca de Neve e os Sete Anões, que na verdade é de Magic Mirror on the Wall, Espelho Mágico na Parede. O Efeito Mandela nos faz questionar a precisão das nossas memórias e como nossas mentes podem ser influenciadas coletivamente. Gostou dessas curiosidades? Então não se esqueça de se inscrever no canal e seguir para mais conteúdos interessantes como esse. Até a próxima!